Aí, vovô Geraldo aqui, ó Velhão veterano aqui de guerra 88 anos Elvon O senhor serviu o exército de qual ano, lembra? 51 Serviu o exército de 51 Ficou... Ia indo pra guerra Voltou de Natal, foi o vovô? Foi Hoje tá aqui 88 anos Além do outro lado, tá A minha avó, digníssima, ó Lá atrás da cadeira Vindo nos cabelos E aqui, minha amiga Nininha Naquela espera, né Nininha? Nininha tá na espera do grande amor da sua vida Um dia vem Vocês tão... É porque, Nininha, tem muita gente com pressa Tem que ter paciência que um dia chega as coisas, né? É Né, vovô? Às vezes acontece E às vezes? Hein? Às vezes acontece E às vezes não Às vezes não acontece Né? Às vezes acontece, às vezes não E é aquela Aquela poesia lá Que o rapaz disse Lá no No 7 de setembro Sei não Sabe o que eu tava dizendo? Aquela capa que ele disse Lá vem a lua saindo Lá por trás Nesse pananeiras Como é? Ah, vem a punhida do doido É? Como é a punhida do doido? Lá vem a lua saindo Redando como um picarete Não é lua nem é nada Não é Pedro II A poesia é muito bonita, viu? Mas ele envolveu história Né? Dão Pedro II A lua saindo Ele envolveu o que? Lua, geografia Astrologia, né? Geografia, como é? Geografia É, lua Ele envolveu geografia História Picareta Ferramenta de trabalho Só não deu certa rima Hein, vovô? Lá vem a lua saindo Redonda como um picarete Nem é lua nem é nada Dá um Pedro II Hein? É Coisa de doido Coisa de doido, vovô? Pois é, gente Pra quem tá aqui em Janduí O tempão aí De chuva Barra do mundo Pra vocês verem aí Daqui Sim, o Truvão Trovão no tronco do firmamento É Trovão no tronco do firmamento Né? É Vovó, como é aquele negócio Que a senhora diz De hoje de tarde? Que eu achei muito bonito Não tem coragem não De dizer Assim ao vivo Não sei o que Que o inverno A roupa tá coarando Que não sei o que Não sei o que Tem coragem não? É, vovô? Tá na hora de eu fazer a barba Que já tá muito grande TV Paraú Olha Visita lá o meu Instagram TV Paraú Facebook E YouTube Tem lá Uns 300 vídeos No YouTube Viu? Um cheiro aí Pra todos vocês Tchau Tá na hora de eu fazer a barba Tá na hora de eu fazer a barba